Olá, aqui é o pesquisador Jemerson Tonkelski da Desafios Agro e estou aqui hoje para falar para vocês a respeito do cenário de dálbulos em milho. Sem sombra de dúvida, nas últimas safrinhas nós temos visto um aumento populacional de dálbulos, uma importante praga vetora, onde que no milho ela pode levar a prejuízos aí próximo a 100%. Esta praga é muito importante o produtor ter a sua ciência, principalmente das táticas de manejo, e entre as táticas de manejo, agora que o produtor está terminando a sua colheita, um dos pontos muito importantes é a eliminação das plantas tigueras de milho. Entre as demais medidas do manejo na questão de cigarrinha, nós devemos destacar a escolha dos materiais, e aí o produtor deve entender como está essa dinâmica da praga na sua região, a fim de que ele melhor posicione esses materiais quanto à questão de tolerância ao complexo de enfesamento e viroses que nós temos aí presentes. A partir disto, o produtor vai adotar as ferramentas de manejo, que partindo do tratamento de sementes, são muito importantes para o controle dessa praga. Nós temos que olhar também a paisagem agrícola, então para aqueles produtores que muitas vezes acabam semeando mais cedo, ele pode em determinado momento levar pressões maiores, principalmente quando nós estamos em regiões que nós temos milho e verão, ou mesmo, por exemplo, não havendo isso, é muito importante destacar o seguinte, ao final da semeadura, das janelas de semeadura, há uma importância muito grande porque há um aumento populacional e o produtor deve intensificar as ações. E aí, partindo de um bom tratamento de semente, daí as ferramentas como os inseticidas, tanto químicos e biológicos, sem sombra de dúvidas, são muito importantes, a fim de você fazer o controle dessas possíveis migrações, como também de você manter um equilíbrio da praga ali dentro do sistema. Então, nós temos aí diversas ferramentas. A Singenta apresenta inseticidas que estão dentro do portfólio, que são eficientes no manejo desta praga, onde nós devemos destacar o inseticida Politrim, uma ferramenta que, ao longo desses últimos anos, a gente resgatou a sua utilização e sendo uma importante estratégia para o manejo desta praga na cultura do milho. Uso Agrícola. Venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.